O que é que é raça, velho? O que é que tá rindo fogo aqui, rapaz? O que é que tá rindo fogo aqui? Não é não, velho, aqui eu tava tentando tirar foto da... da gente... Lá na... do Rob. A porta do celular não funciona não, velho. Eu tentando tirar foto lá o celular pra mão. Tentando tirar a porra da foto e nada, velho. Eu falei que eles tiraram. Ô viado, querendo ou não, mas o celular é iPhone, doido. Não, do mesmo, doido. Eu sou sujo de porra. Mas não, tem que ser iPhone, doido. Não, tem, sim. Você fala assim que vai ser conviviado. Eu sei que eu tive um iPhone. Não, eu lembro. Eu lembro que você falava mesmo. Eu sou filho da puta, para de falar isso, doido. Eu só não tô comprando iPhone que eu quero juntar dinheiro. Ei, ei. Eu só fui ter iPhone um ano atrás, doido. Eu tô aqui, doido. Eu nunca quis ter. Doido, meu é o XS Max 2020, doido. Não trava nada. Mas você tinha raiva de iPhone, eu sei que iPhone é foda. Não, não é raiva. Eu achava que... raiva que eu nunca tive, não é raiva. Não, cara, Lucas... Não, Lucas é pra sacanear, não tem condição. Eu falava assim, eu falava assim, pra que eu botei iPhone, rapaz? O Samsung tem mais que eu pagar caro nisso aqui. Mas depois que eu tiro, eu vi esse... Realmente a coisa é diferente, a qualidade... Não tem mais... Só que eu não entrava nada. Eu já tive quatro Motorola aqui. Tudo se tragou, velho. Não, eu posso, caralho. Ah, eu me falei pra frente. Vai se foder! E aí, voca. Pera aí! Pera aí, o doido, o cara morreu pro voca. Olha o índice de bico. Tá bom, doido. Tá indo pra onde? Eu fui apertar pra... pra revivar. Aí ó... Eu fui apertar pra reviver, depois eu apertei errado. Aí ó... Eu fui apertar pra reviver, depois eu apertei errado. Vem! eu queria comprar um iphone 11, é muito caro eu to com 12 aqui, mas tipo assim, vou falar pra você vem vem, eu peguei a parábola do corpo, bora Adriano, eu tenho 15 pro Marte que ela comprou aqui, Adriano oh porra tô com grana, hein eu to com o negócio do boss aqui, como é que eu faço? vem aqui embaixo do cofre, seu animal parece que nunca jogou esse jogo é porque a internet tá rosa ae porra, aqui ó ae porra doido, aqui ó oi, oi, oi oi, oi dropa ai, 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 Ramon não, não vou dropar não, eu vou tentar jogar com ela não, 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 eu dropo ai eu mato muito com ela, Adriano eu to bem, Ramon, joga ai Ramon joga ai Ramon, joga ai Ramon eu acho que se for pra deixar com a ronguena, ela deixar com a ronguena eu sou muito melhor que na ronguena eu acho que... é pra sniper, né é pra sniper, né não, eu acho que você é melhor no sniper essa r é melhor arma que eu vou que essa r eu vi não vai subir não é não dude, essa aqui que é a melhor essa é a melhor arma que eu vou dropa ai ô caceta bicho que buceta eu vou dropar amarelo eu vou dropar amarelo eu não gosto dessa amarelo não dude dropa ai pô o tirinho velho é negoçada o tirinho velho é horrível da porra eu acho que o meu jogo eu acho que o meu jogo ele tem um lag em relação ao seu porque eu nem vi arma caindo você já tinha pegado é que eu to jogando, eu não to escutando eu nem vi arma caindo você já conseguiu pegar eu vi se você pega mais rápido que eu agora eu vou comer lanche não é não dude, essa arma horrível não é cara, mas eu nem vi caindo não é cara não é cara eu não gosto dessa arma não dude ô dude, você ta de sniper luqueta? não ó, só pra fazer a boa pro cê, eu vou dropar essa ai pro cê ó roubei sinceramente velho ah sniper peguei peguei essa é boa essa é boa, essa é filé dude como é que o cara dropa a melhor arma do jogo e fala que é ruim oh dude, eu não gosto dude ele é muito um tiro muito viado o tirinho velho baixinho é porque ela tem supressor tem essa diferença pra não ficar explotando o mapa o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui eu não gosto dela não dude, eu não gosto vamo nois, vamo nois vamo nois, vamo nois vamo nois ué, o mateo saiu do jogo retorna doido, retorna não vai não, pra que cê vai lá eu vou, eu vou, eu vou, eu vou foi, 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 foda quê cara murou ai 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 doido porra que esse cara estroso eu falei também dude esse cara não quis esperar o time irackin vamo mason vamo matar Ah, vão matar essa porfa atrás. Como assim? Não tem o que aconteceu aí, não. Matheus, ele precisou sair. Erramou que eletro, velho. Meu Deus, cara. Como vai, velho? Vou lhe conversando aí também, velho? Manda sua vez na gareta. Ah, depois já vejo lá, irmão. Ó, tio Lucas tá falando aqui que você fica conversando demais. Eu não. Falei lá na puta. Tá, eu vou conversar amanhã cedo. Ó o cara aqui, velho. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Pera aí, porra. Vocês vão sem mim? Filha da puta. Matei. Vai, cara da puta. Aqui, ó. Eu tô sem vida. Quebra os escudos aí que você enche, viado. A minha pica pra você também. Eu tenho escudo aqui, viado. Toma aqui, ó. Tem escudo. Aqui, ó. Eu quero escudo, moçando. Tá vendo que eu tô pensando de fita? Quebra o barril que você enche, seu animal. Quebra os barril que você enche. Ué, Lucas falou do barril. É, porque esse animal é burro. Ele não sabe quem enche o barril, não, esse cavalo. Ó, tem treta aqui, ó, pra cá, ó. Ó o cara aqui, o cara aqui embaixo pra ter, Ramon. Vem, Ramon, que o Matheus é ruim. Vem, vem, vem. Olha que cara escudo. Esse cara é um pau no cu. É bot essa porra. Caralho. Tem mais na água, tem mais na água, tem mais na água. Ah, eu tô muito escudo. Ai. Eu tô muito escudo, garoto. Eu tô muito escudo, garoto. Não tem bala de sniper, garoto. Dropa umas balas de sniper no meio ruim. Quebrai o cara que tava aqui em cima. No meio. Ele é da puta, viado. Que foi esse desgraçado que roubou minha kill? Ramon jogou airsoft e agora tá inspirado. Ó o cara aí na frente, Matheus. Sua frente. Ai, ai. Tio Lucas tá sozinho lá. Eu vim atrás de um cara que fugiu aqui. Deu bem um. Ó uma fila da... Mano. Vou parar de atingar. O Lucas apelou, então ó. Caralho, viado. Caralho, matei três. Todos, todos que eu tô atirando. Esse cara mata no final essa porra. É, né? Eu só dei um tiro mesmo. Matei quatro. Gostei da doze. Gostei da doze. Gostei da doze. Matei quatro. Tá vindo o cara aqui atrás da gente, hein? Que eu não sei nem quem tá lá. Não consegui ver onde ele foi lá. Olha só. Cala a boca, porra. Ah, vai tomar no cú. Quem é você? Pelo crying... Dropa a munição aí. de que você quer ficar eu vou chegar eu te dou um pouco eu preciso de munição para a gente não já tenho aqui quatrocentos e não é munição aí para já teve que dando mole no carro não eu tenho só 10 o viado ainda com medalhão aí não é você tá com quantas eu tô com duas o tio que tem viado o que alguém tá com medalhão tem 30 não meu pau não foi botão eu não me dali não toma aqui o carro vindo aqui o carro vindo aqui o carro vindo aqui ó mateus pega cover o carro vindo aqui eu marquei lá no amarelo tá vindo o carro em o qual é o qual é o que eu vou colocar aqui do lado viado esses caras sofreram dano quando o carro explodiu em sofreram escuro e tão tretando a minha terra da pô nesse tempo olha lá em cima lá no morro é da puta chupa aí eu desgraçado ai Não, essa eu vou salvar, eu vou salvar só para o caso daqueles que eu dei. O cara pulou no morro ali de moto, no alto eu peguei ele com a Sniper, velho. Joguei na frente a mira. Tá pintudo, hein? Não, essa eu vou salvar e vou olhar depois, velho. Mandando o grupo. Oh! Que antigo? Tirou. Ajuda a abrir aqui o trem, aqui, ó. Aí, alguém tá com o medalhão? Oh, vou pegar essa bomba. Pô, preciso medalhão também, doitor. Tô sem nada, tô fudido. O cara tá pulando essa rampa aqui, Matheus, ó. De moto, ó. Aí, no alto, eu acertei com a Sniper, ele caiu lá embaixo, ó. Olha o que deu, cara. Olha lá o cadáver aqui, olha a moto aqui, ó. Desgraça. Aí, faltou um chave. Fugou aquele dia do cara da... Da... Da água. Da água. Eu botei na frente a mira, que fudido. Alguém tem uma vida aí, o estudo? Eu tenho, eu tenho, eu tenho... Eu tenho um... Tem que beber. O estudo eu tenho. O estudo eu tenho, a vontade, ó. Tem quadro. Dropa um aí. Cadê? Cheguei. Cheguei aqui, ó. Olha o cara aqui, meu amor. Cadê, caralho? Olha esse buchador safado, velho. Aqui, ó. Subiu aqui, subiu aqui. Tomei, escudo. Ele subiu em cima. Ele tá em cima da ilha, cuidado. Cuidado, que ele tá em cima da ilha. Eu tô embaixo, não fica dos lados. Se não, ele te pega. Dropa um escudo no enxão aí, Ramon. Fazendo um pavor, bebê. Thank you. Vamos pegar aquele negócio ali e avançar? Bora. Mas avisa Ramon primeiro, senão ele vai endoidar. Vamos, nós, todo mundo junto ali, ó. Todo mundo junto. Peguei esse negócio aqui de transportar, ó. Tem que pegar junto. Vamos. Tamo nessa bichada. Vamos, 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 sonho, sonho. E avança aqui pra frente, ó. Pro morro aqui, ó. Pra onde? Pro morro, pro morro da marcação. Pro morro amarelo. Caralho, velho. Era pra ter pegado de novo o bagulho. Aqui, dá pra pegar. Ah, não. Acho que os caras já pegaram. Ali, ó. Não, não. Ali, cara lá, cara lá. Os caras subindo. É pro amarelo, velho. Cai aqui atrás, cai aqui atrás. Eu tô aqui em cima, já tô aqui em cima. Eu vou ruxar, velho. Também tô. Já tô aqui em cima. Só marcando, pega a posição. Já tô aqui já. Bora, bora. Quebrei escudo de um. Bora. Caralho, velho. Eles tão tirando o boss, tão tirando o boss. Tá brincado, velho. Cara, meu inteiro. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Não precisa. Pô, pegaram o bagulho, então eles sabem onde estavam. Pô, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Aonde, doido? Aqui, pô. Desgraça, velho. Ô, sai daí, Ramon. Sai daí, Ramon. Sai daí, Ramon. Volta, Ramon. Volta. Não é eu, não. Não pedi lanche. Mas agora não. Eu vou pedir ainda. Eles tão lá, eles tão lá, ó. Eles tão lá no... Ô, doido, desmarca esse amarelo lá, ó. Onde ele estava lá. Tem gente aqui na cidade, aqui embaixo também, aqui, ó. Embaixo, ó. Ah, lá, viado. Vocês mataram o cara que tinha espotado? O cara que eu vi? Porra, sabe, doido, onde tá o bagulho? Eu vou pra cidade, velho. Eles pegaram o trem? Vamos, tem que ir. Nessa beirinha, você viu um cara aí. Você viu um cara aí embaixo, né, Matheus? Não, não, porra. Ah. Não, foi nenhum. Aqui, ó. Tem cara aí, ó. Aí mesmo. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Eu sei que tem. Não, não é nem isso, eu não digo. E tem cara chegando aí, né? Sobe, 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 sobe. É a porra do bote, velho. Não, tem mais gente. Ó, o ripar. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Na outra casa da frente. Na casa da frente comigo. Caralho, seu filho da puta. Aí, quebra o carro, quebra o carro. Aí, a mulher dentro do carro, pô. E aí, a mulher dentro do carro, pô. Carrega as armas, carrega as armas. Aí, mano, chegou. Ô, Nathan, pega meu dinheiro embaixo do notebook lá, mano, e paga lá o cara. Sessenta e um reais. Aí, o Tati Filé puxou pra nós. Tem cara aqui, tem cara aqui. Eu boto pé deixar ainda, eles tretarem, que aí nós... Foi quem que jogou essa bomba, foi quem que jogou essa bomba. Não foi eu não, não foi eu não. O bot inimigo dos caras aqui, ó. É o bot, é o bot, é o bot. Sai do bot, sai do bot. Não, não é dos caras não, é... Não, põe o cara aqui, pô. Olha o cara aqui, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, aqui. Tem aqui, aqui. Tá minha boa. Salva, 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 salva. Tem uma... Uma doze lendária ali, ó. Eu já tenho minha doze lendária. Eu vou pegar esse. Eu morreu direto, morreu direto? Morreu, acho que sim. Pegaram a doze? Eu tô na da rede, aí, Matheus. Ah, escudo não tem, não. Nós estamos no finalzinho de novo, vamos ficar juntos. Opa, sniper lá naquela casa do boss, ó. Do outro lado eu vi, ó. Tem gente aí? O que ele tá atirando? Escudo ali, ó, Matheus. Eu, foi eu que atirei. Ó, os caras chegam amarelos aqui, ó. Bora pegar a posição alta, bora pegar a posição alta. Bora, bora aqui, ó. Bora que tá subindo aqui nessa pedra aqui, ó. Aqui, ó. Mas só tem como dar na roda. Só cuidado, vai dar de cara com eles, ó, se subir. Não tem ninguém aqui, não, João. Tá por aqui, viado. Eles vão estar aqui em cima deles, ó. Ali, ali, passando, ali, passando, ali, passando. Já vi passando, já vi passando. Vamos morrer em cima. Pega esse napisar aqui. Calma aí, João, não vai sozinho, não, porra. Não fiz sozinho, não, bebê. Viu onde? Aí, onde eu marquei. Subiu aí, porra. Vi, lá, ó. Ele tá aí, ele tá aí. Eles vão tentar pegar o ponto mais alto também. Ó, nós estamos na safe, fica aqui, nós estamos na safe. Dita e certa, dita e certa. Eles vão tentar pegar o ponto mais alto. Aqui, ó. Esse tá só. Não, não tá, velho. Tá não, tá não. Só não. Tá aqui. Eita, porra, tem sniper. Filhas da puta, velho. Eles vão ter que sair. Eles não tem sniper não, eles não tem sniper não, velho. Tem, porra. Passa perto de mim. Não, 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 não. Não é sniper não. Não é sniper não. Dei dano. Fica marcando, fica marcando aí no morro. Fica marcando. Não tem outra de onde vinha uma gente, não. Eles vão ter que sair daí. É, mas tem que ter cuidado. Nossa, a rede tá aguardando aqui, tá dando. Na verdade, não tem que sair não, tá melhorando pra eles. Olha lá, eles estão aqui. Quebrei um. Olha lá, eles estão tretando com outro cara. Então, bora, porra. Os outros dois, os outros dois. Vamos, 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 vamos. Como é que não vai? Oita, vamos, vamos. Vocês dão com a arma carregada? Arma carregada, todo mundo. Vamos, esses quatro, tem contra dois. Quatro e dois. Olha lá, olha. Deu bem, deu bem, deu bem. Vai pela no fundo, vai pela no fundo. Quebrei escudo de outro. Dei a volta, dei a volta. Quebrei escudo de outro. Vou cair, vou cair. Vou cair, vou cair. Vamos, 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 vamos. Três, três, três. Dois, são dois agora. São dois. Só um, só mais um. Só mais um, só mais um. Só mais um, ruxa. Boa, garoto. Oh, reviver alguém ali embaixo. Reviver alguém ali embaixo. Cuidado. e aí e aí e aí ó tem três vidas aí ó e tem escudo alguém tem escudo aqui ó tem um medalhão eu tenho escudo ali ó cheguei 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 todo mundo todo mundo o e aí e aí e aí o e aí papai esse aí é nosso encontro dois e aí tá sem nada aqui não caiu agora e aí tem uma galera aqui essa segurança olhando aqui ó e já morreu lá embaixo Aquele lá já foi de vez. Calma, não desce não, porra, zona. Não, não precisa cair, é só a gente ficar aqui, eles vão morrer no gás. Pula aqui no trampolim, pula no trampolim. Atordoado, um? Pula, ele vai cair lá, só pula no trampolim, não precisa ir, pula no gás. Bora, pula no trampolim aí, ó. E a gente ganha aqui de boa. Já morreu mais um, só mais um. Já morreu, já era, já era, ganhamos já, ganhamos. Pula aqui na nua... Bora descer, pica banda. Desce pro chão pra fazer a banda, porra. Tô tentando descer, mano. Fazer a banda. Aqui, 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 aqui! Ó o cara aqui porra, ó o cara aqui, caralho! Aqui, aqui, aqui! Matei, matei! Faz a banda, faz a banda! Porra, foi burro demais quando participou.